Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Milk, tá? Deus abençoe você que está aí chegando agora, espero que você esteja gostando do canal, gostando aí dos conteúdos, tá bom? Gente, hoje eu vou iniciar uma produção de um jogo de cozinha. Uma produção que eu falo é um jogo, tá? É uma passadeira e dois tapetinhos pequenos, mas não é uma produção simples, é uma produção assim que vai dar um pouco de trabalho para mim. Eu vou trabalhar com fio conduzido de um jogo lindo, que uma querida nossa do canal postou no grupo do WhatsApp, eu apaixonei pelo modelo e falei, ah, eu vou fazer, assim que eu terminar um trabalho meu, o próximo vai ser esse jogo de cozinha. Gente, ele é lindo, eu vou usar essa cor vermelha, tá aqui no saquinho, tá, gente? Eu vou tirando conforme eu vou usando, tá? Númeração 8, vou usar esse, né, que ele já está usado, eu tenho mais vermelho ali, caso eu precise, né, eu tenho mais vermelho ali, mas ele vai pouco vermelho. Vermelho, vou estar usando o amarelo, essas aqui são a marca Joca, tá, gente? É amarelo canário, esse aqui é um amarelo, eu tenho dois desse aqui canário, só que o outro é bem mais forte, parece amarelo ou ouro, mas é canário. Esse aqui é canário também, mas ele tá um pouco mais fraco do que o outro, mas eu preferi usar esse daqui. Então, vai bem pouco desse aqui também. Vou usar o preto, ó, preto, e vou usar também, na videoaula que eu vou seguir, depois eu vou colocar, é lógico, falar de onde que eu tirei. Fala que vai, né, dois quilos de barbante número seis. É o videoaula que a pessoa tá fazendo, né, com o fio seis. Eu vou trabalhar com fio oito, mas eu vou vir falar pra vocês depois quanto que eu gastei de cada cor pra confeccionar esse tapete. Eu não sei, gente, se vai dar pra mim calcular mais ou menos quanto foi de cada um. Mas na videoaula que ela ensina, ela fala certinho ali quanto que ela gastou no fio seis. No fio oito, eu creio que depois eu peso ele tudo junto, tá bom? Pra falar aí pra vocês. E eu vou pesar depois os cones, esses cones tudo aqui separado, e depois eu falo pra vocês quanto que sobrou de cada cone que eu vou usar, tá bom? Então, vamos fazer assim. Conforme eu vou fazendo aí o meu tapete, se der, eu venho mostrando pra vocês aí o andamento da minha peça. Então, tá aqui, gente, ó, meu cone grandão, que eu amo, e eu só tenho esse, eu vou usar ele, ó, o oito da marca Joca, tá bom? Vou tá usando ele, esse aqui, ó, eu tenho ali de oitocentos e cinco gramas, mas eu vou abrir esse, porque aquele não vai dar. Então, já vou direto neste dois quilos aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente, a nossa produção? E eu vou tá usando também, gente, esqueci de falar, uma tesoura pra cortar nosso fio, e uma agulha número, uma agulha número quatro, pra trabalhar com fio oito, tá ok? Então, me aguarda aí, que já que eu volto, assim, com o início da peça já começado, tá bom? Pessoal, vim aqui mostrar como que tá ficando o meu tapete. Olha aqui, gente, como que tá ficando, não tá pronta ainda, hein? Aqui é o tapete da pia, tá? Com três galinhas. E agora, vou fazer o bico de acabamento, vou passar uma, em volta todinho dele, uma pontos baixos, né? Igual a Bete ensina lá no canal dela. Gente, a hora que eu terminar todinho o jogo, eu vou colocar o link do canal da Bete, tá? Bete Andrade, tá? É o vídeo aula do canal dela que eu tô fazendo. Então, tá aqui, tá, gente? Então, isso aqui é o primeiro vídeo que eu tô mostrando pra vocês no meu vlog, e depois eu venho mostrar todos os tapetes prontos pra vocês, que é esse grande, né? De três galinhas, e depois mais dois com duas galinhas, tá bom? Oi, gente, voltei aqui pra mostrar meu joguinho da cozinha prontinho, pra vocês verem como que ficou lindo. Gente, estou apaixonada por este jogo. Pensa num trabalho que deu trabalho, mas depois que você vê pronto, gente, não tem, olha, é muito gratificante. Olha aqui, gente, que coisa mais linda que ficou. Aqui, ó, eu fiz dois tapetinhos, até deixei os barbantes aqui, ó, pra mostrar pra vocês, né? Aqui eu vou falar sobre os barbantes. No começo do vídeo, quando eu mostrei pra vocês, eu mostrei um cone de dois quilos, esse amarelo, preto, e o vermelho. Só que o vermelho tinha um tanto daquele ali, ó, foi tudo, daí eu peguei um cone fechado e usei mais um pouco. Então, gente, eu não vou pesar essa peça pra falar pra vocês. Não, eu vou pesar, sim. Vou pesar tudo junto e falo pra vocês quanto que ficou pra fazer todinho esse jogo aqui. Aqui é o seguinte, gente, por que que eu fiz uma galinha em cada tapetinho, que é um da pia e um da geladeira? Porque eu trabalho com fio 8 e o fio 8, ele é bem mais grosso do que o número 6. Lá no vídeo da Bete Andrade, ela trabalha com fio 6, então ela fez duas galinhas em cada tapetinho. Teve tapetinho que ela fez quatro galinhas, eu fiz só três. Gente, ele ficou enorme, foi enorme mesmo. É, sabe um trabalho que você faz e não dá vontade de ficar pra você? É, olha esse bico de acabamento, gente, que coisa mais linda. Com certeza eu vou usar esse bico aqui pra fazer em outro trabalho meu. Achei muito lindo. Eu já tinha visto esse bico aqui em paninhos de prato, essas coisas, mas em tapete, gente, é muito lindo. Aí, gente, ó, então eu fiz uma galinha, eu tinha falado pra minha cliente assim, dei um valor pra ela, depois eu falei, ó, não compensa eu fazer nesse valor, porque é muita coisa, dá muito trabalho, é gostoso de fazer, mas ele pega muito tempo da gente por trabalhar com fio conduzido. Então, o que que aconteceu? Eu combinei com ela, que eu ia fazer pelo valor que eu dei pra ela, que eu ia fazer, já tinha feito já, né, com três galinhas, e os pequenos eu ia fazer com uma galinha só, pra dar o valor que eu dei pra ela. Não vou falar o valor aqui, gente, porque cada um tem o seu valor. Se eu falar o valor aqui pra vocês, vocês podem falar assim, nossa, se cobrou tudo isso? Nossa, se cobrou só isso? Então, sempre tem os contra e tem os favor. Então, não vou falar o valor que eu cobrei dela, tá? Então, aqui, ó, aqui, ó, então um sobrou bastante, foi bem pouquinho o barbante do amarelo, pouquíssimo, porque é só no bico e nas patinhas. O vermelho foi mais de um quilo, porque eu usei um restinho que eu tinha e abri aquele cone ali de 805 gramas e sobrou aquilo ali. O preto tinha um cone, acho que eu tinha gasto muito pouquinho dele, um cone de 805 gramas, sobrou isso aqui dele também. E o de dois quilos sobrou aquilo ali, ó, acho que um pouco menos de um quilo, sobrou. Mas porque eu fiz ele com uma galinha só em cada, cada um, certo? Então, espero que vocês estejam entendendo. Agora, gente, eu vou passar aqui a medida que ficou pra vocês. A galinha, o tapete grande ficou um metro e um metro e sessenta, um metro e sessenta, peraí, deixa eu pegar aqui a medida certa. Um metro e sessenta de comprimento por sessenta e oito de largura. E os pequenos ficaram com sessenta e oito de largura por sessenta e dois de comprimento, certo? Então, ficou essa medida. Ficou bem, ficou certinho ali, dá pra pôr bem pertinho do pé da geladeira, deu certinho. Eu vou colocar ali pra vocês verem como que fica, dá tamanho certinho. Então, gente, ó, eu vou pesar ali e já volto falar pra vocês quanto que pesou. Pessoal, ó, então, ó como que ficou o tamanho pequeno, tá? Ele ficou assim, ó, deu certinho aqui, né, da geladeira. E, pessoal, eu gastei pra fazer esse tapete aqui, deixa eu pegar aqui a medida. É, medida não, eu gastei dois quilos, novecentos e sessenta e uma gramas. Então, se você usar dois quilos do cru, um quilo do preto e pouquinho do amarelo e acho que um quilo do vermelho, dá pra você fazer esse jogo, tá bom? Agora, se você for fazer com fio seis, igual a Beth Andrade explica lá no vídeo dela, você vai gastar a quantia que ela fala lá com fio seis, tá bom? E o valor, gente, eu falei que se eu fosse fazer um jogo desse novamente pra alguém, alguém quiser encomendar e tal, eu cobro trezentos reais pra fazer o jogo. A passadeira com três galinhas e dois tapetinhos com uma galinha a cada. Esse seria o meu valor, isso se a pessoa quiser, né? Então, eu cobrei, lógico que eu não cobrei isso da minha cliente, cobrei bem menos, tá? Pra fazer pra ela. Mas se eu for fazer novamente, eu cobraria isso. Porque ela não é, como eu falei, não é difícil, mas o fio conduzido a gente pega muito tempo. Porque um tapete simples que a gente faz, eu levo uns dois dias pra fazer um joguinho. Cobro cento e quarenta reais. Então, seria o valor de uns dois jogos de cozinha simples, certo? Então, gente, eu não cobro também por hora de trabalhada. Eu faço assim nos meus intervalos, às vezes eu paro, faço meu serviço, não sou assim que eu pego de manhã e vou até tarde só no crochê. Então, eu cobro por grau de dificuldade no meu trabalho. Tem gente que cobra aí água, cobra luz, cobra um monte de coisa aí que usa. Porque leva como uma empresa, né? Então, a pessoa levanta cedo, trabalha de cedo até a tarde. Então, o meu trabalho é assim. Eu cobro por grau de dificuldade, pelo tanto de material que eu uso. Então, esse é meu modo de calcular as minhas peças, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí pra mim, tá? Comenta aí o que que você acha do preço que eu vou cobrar, se eu for fazer, né? Uma encomenda aí, tá bom? Então, beijos pra todos. Fiquem com Deus.